Gente, vem aí o quarto costelão em prol da construção da Igreja Nossa Senhora do Carmo. E quem quiser colaborar com a edificação desta obra, já pode adquirir os convites. O costelão vai acontecer no próximo domingo, dia 23 de julho, no Salão da Paróquia da Igreja Matriz. O evento é promovido pela comunidade de Nossa Senhora do Carmo, como explica um dos organizadores, o empresário Luiz Benetti. Essa festa acontece todo dia, 16, que é o dia de Nossa Senhora do Carmo. Então nós sempre temos o trido, do dia 13 ao dia 16, que é o trido, e a missa celebrada com o Dom Luiz todos os anos. E nós estamos no quarto costelão, já preparando, esse ano é o quarto costelão. Na verdade era para ser o sexto, mas por causa da pandemia nós tivemos dois anos sem parado. Então agora esse ano é o quarto costelão que a gente faz esse evento no Salão Paroquial da Paróquia Santo Antônio. E tudo, a renda é convertida na obra que nós vamos construir o Templo de Nossa Senhora do Carmo. Os convites já estão à venda? Já estão à venda na paróquia, no pessoal de Nossa Senhora do Carmo. Também tem várias pessoas vendendo, é só pedir. O convite esse ano está a R$ 90,00. Além da comida, quem participar ainda poderá dançar também. O almoço dançante, esse ano que nós mudamos alguma coisa dos outros anos, esse ano nós ponhamos o almoço dançante com o almoço com a costelão, né? Não é costela, é costelão porque o costelão nosso é um pouco diferenciado do que é promovido na cidade. Então não é querendo falar, mas o nosso costelão é diferenciado. E vai ter chope, vai ter cerveja, vai ter refrigerante, bebidas, em geral. E um conjunto que vai estar tocando para nós também no dia, para esse evento ser um evento especial, para todo mundo sair contente e ser bem servido. A paróquia de Nossa Senhora do Carmo será construída aqui no bairro Jardim Dourados, em um terreno que foi doado para a comunidade em frente à segunda lagoa. Nós já temos a área, inclusive foi doada, nós foi ganhado, foi doada por Finado Irma, que todo mundo conhece na cidade. A dona Cláudia também doou um, é dois terrenos. A dona Cláudia doou um e o Finado Irma doou outro, quando ele estava em vida ainda. Está tudo documentado, está tudo documentado em nome da diocese. E nós já estamos com o projeto da igreja também, já tem um pouco de dinheiro, mas é muito pouco. Para nós construir, falta muita coisa ainda para nós arrecadar. E nós contamos com a presença de todas as pessoas religiosas, que não foram religiosas, da nossa igreja que é católica, a participar do almoço de domingo, no dia 23, agora de 7. E nós estamos em todo vapor aí. Graças a Deus as vendas estão sendo bem aceitadas, estão sendo boas. E nós estamos aí para ajudar tudo o que for de Deus e agradecer a Deus pela nossa vida e a vida de todos nós aqui de Três Lagos e que não for de Três Lagos também. Mesmo não tendo a própria capela ainda, os fiéis de Nossa Senhora do Carmo realizam missas em um espaço improvisado. A missa é realizada aqui no local da Madeireira, todos os domingos às 17 horas, celebrada com o padre Rogério, que é o nosso parco. E o Dom Luiz também, por sempre, participa, inclusive participou do tríodo. Domingo passado, no dia 16, foi ele que celebrou a missa. Nós temos foto, nós temos vídeo, entendeu? Aí é aqui mesmo, no local da Madeireira. Então, até vocês terem a própria capela, né? Vocês vão realizando, já tem uma comunidade, já tem um grupo de fiéis? Sim, nós já temos tudo isso, tudo preparado. Nós já temos o conselho da comunidade, nós temos o local que, por enquanto, está improvisado aqui na Madeireira. Mas tenho certeza que pouco tempo nós estamos com a capela Nossa Senhora do Carmo. Que eu fico muito feliz que essa doação foi em frente à segunda lagoa. E a lagoa está sendo bem preparada agora por nosso prefeito, Ângelo. E acredito que vai ser bem bonito o espaço ali, vai ser bem legal. E aí E aí Obrigado.